Eu estou aonde eu me coloco. Você está aonde você se coloca. Você está aonde você se coloca. Talvez uma das maiores distrações do ser humano seja o jogo de acusações. O ser humano se distrai acreditando que o outro é o responsável pela sua infelicidade. Ele acredita que o outro é responsável pela incapacidade dele de amar. Pela incapacidade dele de manifestar o poder que lhe é inerente. O outro é responsável pela incapacidade dele de manifestar a grandeza dele. O indivíduo que está reclamando é porque ele não se acha responsável. Ele acha que alguém é culpado. Alguém deve fazer alguma coisa. E quando eu me torno responsável por alguma coisa, eu não tenho por que reclamar. Eu sou a pessoa responsável. Eu decido. A autonomia é a pessoa puxar para si a responsabilidade. Nós sempre ficamos esperando que alguém faça alguma coisa pela gente. Que a empresa faça, que o Estado faça, que o chefe faça, que o presidente da República faça. Que as coisas melhorem, que a economia melhore. Não fazemos a nossa parte. Então, a autorresponsabilidade implica em compreender que estamos aonde nos colocamos. Eu estou aonde eu me coloco. Você está aonde você se coloca. Você está aonde você se coloca. Qual é a minha realidade? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Onde eu tenho que melhorar? O que está faltando? E também tenho que ter uma visão muito clara de onde eu quero chegar. Ainda que possa mudar. O tempo inteiro nós estamos mudando. O que acontece é que nós, por vezes, não escolhemos em que direção mudar. A gente pode mudar em uma direção melhor? Eu estava indo para lá, mas eu pensei. Melhor eu quero fazer uma outra coisa e ser perfeito. É impossível. Desde que você tenha, de preferência, vencido alguns ciclos. Porque a gente também não se fixa a nada. Autoresponsabilidade é a certeza absoluta, a crença que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, só você pode mudar a sua vida. Você merece o que tem. Não existe coincidência. Você está vivendo a vida que você merece viver. Você tem vivido a vida financeira que você plantou. Você tem vida, a vida emocional que você plantou. Você tem a vida conjugal, a vida familiar que você vem plantando. A questão é, eu tenho feito a plantação certa. Eu tenho me esmerado em fazer as ações certas, as atitudes certas, as palavras certas, os sentimentos certos. Os pensamentos adequados. Porque eu sei que eu estou colhendo as minhas palavras, os meus pensamentos e os meus sentimentos. Por mais duro que seja, você tem a vida que merece. Por mais duro que seja, foi você que criou a sua vida. As suas ações são plantações, suas palavras são plantações, seus pensamentos são plantações, seus sentimentos são plantações. E hoje o que você está vivendo é o que você plantou no teu passado. E se você quer viver algo diferente, isso não depende da sua mãe, não depende do seu irmão, do seu chefe, do patrão, do presidente. Isso depende de você e do que você vai plantar hoje. Eu te convido a plantar algo novo, algo tremendo. Porque se você plantar vitória, você vai começar a colher pensamentos de vitória, sentimentos de vitória. Se você planta abundância em atos, palavras, ações, pensamentos e sentimentos, você vai começar a colher essa abundância. Lembre-se, você não está à deriva no mundo. Lembre-se que você não está solto, dependente das circunstâncias. Você é criador de criar a tua realidade. Isso é livre-arbítrio, autorresponsabilidade é sinônimo de livre-arbítrio. Exerça seu livre-arbítrio. Tome o leme da sua vida na sua mão. Não entregue o leme da sua vida na mão dos seus filhos, na mão do seu marido, da sua esposa, do chefe, da dificuldade financeira, das desculpas, das lamentações, das murmurações. Joga a murmuração e a lamentação fora. Pega no leme da tua vida e entende que você está aonde você conduziu a sua vida. E se pergunta, o que é que eu tenho que mudar? Mas você precisa trilhar e só você pode trilhar esse caminho. O caminho do seu sucesso. Paga o preço, paga o preço. Assume a responsabilidade e decide o teu futuro. Seja autorresponsável e você vai ver que essa atitude, assumir a responsabilidade pelo teu sucesso e reconhecer a responsabilidade pelo teu fracasso, vai te fazer uma pessoa completamente diferente do que você está vendo ao redor. Mude a tua vida e seja você o milagre na vida dos outros. Eu estou aonde eu me coloco. Você está aonde você se coloca. Você está aonde você se coloca. Você está aonde você supporting. Você está aonde você o sininho. Você está aonde você, você está aonde você. Eu estou aonde você. Legenda Adriana Zanotto